Fugiu só o outro exército ali. Mas bem que pilhar aqui também não dá quase nada, né? Vou atacar pro Império então. Pelo menos eu ganhei reposição aqui. Império faz o que quiser que você dá, a gente não tá nem aí, velho. Coro agressor. No fim das contas a pele dele não era nada de ferro. Derrotou o Gringor pele de ferro. Dando preferência de arma mais 20 e a armadura mais 10. O Sigma nos empolga! Minha live caiu ou o Chet caiu? Sim, meu lord. Para as províncias? Então... Eu vou marshalar os homens. Pegue o espaço! O que pediu o imperador? Sim, filho de Sima! Direita-me! Como vamos continuar? Sim, meu lord. Agora. Quem chamou? Quem chamou? Que serve? O que ele quer dizer? Eu tenho um pedido de neferata. Um pedido de neferata. Um pedido para o melhor. Dá pra fazer um prato agora, hein? Opa, dá Relação tipomática bretonia, não Linha de visão para os exércitos, ajuda Renda gerada aumentada Tá, então vai Recidência física Renda gerada Linha de visão E... E isso aqui Recidência preparada Ué, mas já preparei várias Esse desgaste vai ser bom Vai ficar imune Porque a gente está atacando os orcs Então, é isso Olha lá Agora, nossos rafins que já são tankudos Ainda estão mais ainda Vem, o comentário Obrigado por assistir! Olha só! Tchau! Pode dar leve cair com frequência, assim, do nada, por motivo, sei lá, da Twitch ou pelo aproveitor da internet, que ultimamente tá uma beleza É que quando fica silêncio no chat eu sempre acho que caiu Nossa velho Como vocês perderam ali velho Parece que perderam Agora ganhou, que eu nem acercou Barak VAR tomou wipe Pô velho, é sério que os Raffens vão ter que resolver toda a treta do mundo? Boa Agressor confiante Confiante essa chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha, liderança mais 2 ao atacar, emissão da hora de liderança mais 10% ao atacar Armadura da fortuna Aqueles que vão ser armadura da fortuna parecem estar nas graças de Hanaldi, são capazes de aparar golpes letais com a sorte, armadura mais 5, essência global e física mais 5% Isso vai conseguir ser armadura de ser armadura mais grande Isso vai poder ficar no campo de batalha Esse aqui também tá muito bom Ah... o do Jacin Com certeza tem a melhor É lâmina gigante, mas a ideia é que você nem fique brigando no corpo a corpo, então nem coloque nada. A poção da cura para você é útil, porque você é suporte, não pode morrer. É esse cara que está sem item nenhum. Na verdade coloca aqui, põe essa armadura da fortuna, lâmina gigante. Esse manto branco de Urik e a poção da força. Vou mandar o cara ali embaixo para ajudar os orques lá. Tem que fazer tudo. Eu só queria deixar aqui com muralha antes da gente precisar, nem que deve na verdade gastar isso aqui, eu queria deixar Lichtenburg level 4, 12 turnos. Para as províncias. Aqui eles tem um monte de exército em marcha que a gente pode sair limpando. Caraca, vocês acabaram de pegar essa cidade dos anões e está com 17 na guarnição. Que porra é essa? Como assim velho? O cara Zakarak está salvo por enquanto. Vamos trazendo aqui o exército do Frodo, eu vou ter que deixar umas unidades com ele também para ele ajudar a lutar. Estandarte da perseguição. Sniper é interessante para uma unidade. O Frodo está com o Sam, é sempre né? Até ai tudo certo. São águias né velho? As três águias que eu fui buscar lá, uma no Gandalf e a outra no Frodo e outra no Sam. Vamos na montanha da Perdição. Seu ordem? Prática de armas? Eles vão marchar, tudo bem. O que? O que o Emperor pediu? Eu vou marchar o Ben. A nação chamou! Mas como é que eu vou pegar o herói da DLC do Marcos? Eu não estou jogando de Marcos cara. A nação chamou! Não tem herói caçador mesmo. É senhor de exército! Eu estou em conflito se eu ataque esses orques mano. O que o Emperor pediu? É sério, eu não consigo peitar esse vale das teias aqui com 17 na guarnição. Está muito sinistro velho. Mas eu conseguiria atacar a rocha de pé, eu conseguiria atacar a cara de Gidron. Conseguiria matar o Urzeg e o Gorbad. O que? O que? O que? O que? Então... Então... Este vai aumentar a nação do lego. Pronto, então... Eu vou escutar a área. Sim, meu senhor. Serviço da fé. Senhor da Glade. Eu vou deixar a área. Se der certo, ótimo. Para a gente e para os anões aqui. Só vou ter que lidar com o Gorbadic. Ele é o único orc que está atacando terror aqui. Se bem que tem esse cara aqui também que a gente está em guerra. Pode ser que eles venham atacapalhar. Complicados. Ele é o mesmoない. Eu soubeiro. Ele é o mesmo para o bote. Ele é o mesmo que você faz. É que é o mesmo que eu não fiz. Ele é o mesmo que você faz. Ele é o mesmo que eu fiz e o mesmo que eu fiz. Ele é o mesmo que eu fiz. Ele é o mesmo que eu fiz e eu fiz. Eu fico e eu vou agir. O WAG fracassou Tomara que seja duas RAG Tomara que seja duas RAG Eu nem sei quem tinha marcado pra fazer o WAG na real Bom, o Zulfur pegou a cidade ali, muito bom Tô orgulhoso, hein Nossa, velho, o Império tá na merda, hein O Império dos Anões, duas facções que eu precisava muito ficar sem força nessa campanha Tamo na merda, meus amigos Nossa, velho, calma aí Mas nem se eu quisesse, velho Caralho, velho Mas nem se eu quisesse tacar, velho O Império Sim, um plano somente Nós marchamos Para fortalecer o Império O Império Eu vou marshalar os homens Para fortalecer o Império Mas não se eu quisesse Sobrando A esquerda do Segma O que é o Império? O que é o Império? O que é o Império? Abraça o Zipa! Para as províncias! Aquece a guerra! Cê é louco? Quanto arco negro no exército lá, cara. Só senta e chora, né? Falta bastante gente ainda, velho. Falta na real eu poder colocar uma cidade de level 4, aqui é que tá mais perto. Mas já tá até com um negócio de crescimento ainda. Mas vai demorar um pouco ainda. Isso se os orcs ainda não meter o lobo que me atacar, né? Os lãs cheias de sangue, com esse exército aqui, eles ainda tem um povoado. Eles tem três povoados, eles pegaram pra direita. Nunca vi eles se expandirem pra cá. Então, tem que ir lá ajudar a bater neles. Acho que vai tá mais fácil. Se a gente tirar a pressão aqui de cima, os alões podem focar a guerra aqui em baixo. E é basicamente essa a ideia que eu estou tendo aqui, né? Para a sabedoria de Valéia! Para a sabedoria de Valéia! Para a sabedoria de Valéia! É cara, sei lá velho, eu resolvi minha treta, mas o Império, os alões eu vou saber resolver a delas. Olha só quando aquele zap-zup-zap-zap-zup-zip-zaps O que aconteceu com a hospice? Vamos tentar ter que chifrit Mano, o cara foi se matar lá. Ah, ganhou. Boa, velho. Peço desculpas pelo que eu falei agora. Orgulho. Você alcança aqueles caras ali Mas a gente pode ficar na bordinha aqui Que ele tá em marcha e a gente ajuda na briga Só vai, Super, vai que é tua, mano Vai que é tua que eu ajudo Aqui a gente sobe bonitamente pra cá Nossa, quando vier esses exércitos de orc negra aqui, velho É, para pra pensar agora, velho Se subir aqueles dois full stack de orc negra aqui Eu não tiver aqui pra defender minhas cidades Vai ser um wipe tão lindo Nossa, cara, a gente tá muito na merda, velho Deixa eu pensar nisso Não! É, esse cara tá recrutando orc negra já, velho De uma forma incrivelmente incrível É, por enquanto eu tenho todos os hobbits e o Legolas Essa brincadeira Hummm Você tá a ver com quem? O Alak e o Harcon É, se falta uma cidade pro Império Normalizar as coisas aqui com o Nun E tem o Tauró que tá pra ele resolver também Quem chama? O que? O Inquisidor usa a pistola, né, velho Não faz sentido o Legolas com o Inquisidor É o tempo Então, se levanta! O que o Inquisidor tem sido o Império? Ataca! Faltem pela nossa nação! Eu até resolvi tomar isso aqui de 60% Foi um porquinho E o meu cara de arma grande Cadê a minha infanteria de arma grande? Sim Uma guarnição para ajudar a gente Tem um exército deles ali na Forte de Acova Até ele subir aqui vai demorar um pouquinho ainda Eu vou ministrar o banho para as províncias Então... Rez Sigma Vou montar aqui Vou chamar outro cara de mago agora Esse aqui é bom hein Renda gerada por todas as construções Mais 5% em todas as regiões É um nobre Halfling E mais 4 gerações diplomáticas por todo o mundo O cara é... Brabíssimo né velho Aí sim velho Vamos pegar... A Militia Porque Orc Negro tem bastante armadura Então a gente vai precisar de perfurante Para as províncias Parabéns Sigma E... Quem chama? Acho que é isso... Por enquanto O exército com heróis ali do Fora do Bolseiro Vai demorar para ele ficar forte o suficiente Para... Brigar com o exército de Orcs daqui Tá vendo? Aquilo Mofoso fez a trama do fim Ou seja, agora eles tem o Agui Basicamente E... Adeus Elspeth Adeus Elspeth Adeus Elspeth Nice! O Thoric está chegando full puto com full stack aqui em baixo E os Skavens do gás venenoso que atacam o Império Ok, vamos lá né velho Uma ameaça eliminada e outra surge Salve, salve galera Ah, eu nem vou lutar isso aqui mano Eu ia lutar, mas... Se tem tanta pouca gente Não vai ser nem legal a gente lutar junto mano Se tivesse um exército bacana, show de bola aí A gente lutava junto Espada Bárbara Essa arma escorre sangue como se estivesse acabada de estrela de um cadáver Aqueles que a impunham berram com ódio caçando a próxima vítima para alimentar a espada Compreensível até outro dia Um Guarnição no Pináculo de Prata ali está sinistro Vamos lá Guilda dos Engenheiros Poder compartilhar o conhecimento adquirido com seus pares só tende a melhorar os resultados obtidos Tá Agora a gente pode colocar... Esse aqui pode dizer o tempo das construções, velho Pega mais um desse Uma dessa aqui para servir de reposição de suprimento Uma dessa aqui para servir de reposição de suprimento Um porco Vou pegar dois de cada Dois galas e dois porco Eu vou marshalar o bairro O que? O que? Esse exército dele está sinistro A gente pode ajudar aqui a guarnição Nós estamos em marcha Vamos lá Vamos lá Vamos em marcha mesmo Não tem como eles atacar a cidade sem a gente pegar o reforço aqui A gente vai fazer paz com os orcs agora, pensou? A nação a chamada A gente vai fazer paz com os outros Você coloca a cura melhorada E esse aqui E esse aqui E aqui a gente vai tomar atrição pra caramba nessa região, velho Não precisa me assustar por um fono Dá para ir para a desolação do charco dracônico? Ou a gente sobe para a casa de Hírculas? Acho que eu subi para a casa de Hírculas mesmo. Sim, um som de som. Pegue o passe! Agora? O Império! Pegue o Sigma para fortalecer o Império! Preciso! Preciso! Se eu tirar um negócio de ordem pública, vai ficar negativo. Preciso construir mais um negócio de level 3. Eu só vou colocar as escritas depois e conseguir terminar a sociedade. Por enquanto eu não consegui terminar nem a sociedade. Calma aí. Tenha paciência. Uma hora vai sair. A nação chama! A nação chama! É bom ver os irmãos do Império neste dia. Se atacassem alguma coisa, se atacassem algum inimigo do Império. Ou... Ah... Eles não vão atacar, velho. Eles não vão atacar. Ia se dar uma defesa em conjunto aqui, mas eles não vão atacar. Kislev. Vem ao militar não. É, cara, acho que a conclusão que eu tiro do negócio do OBS e dos FPS é que não importa a qualidade que esteja jogando, ele sempre vai cair um pouco na passagem de turno ou quando estiver andando pelo mapa, velho. É triste, mas É assim que dá pra jogar, mano Mas boa parte do tempo tá a 100 FPS Ó, os skamen já morreu aí Do gás venenoso E meu vassalho é o próximo aqui O deferado tá vindo aí com full stack Recrutador, nem todos foram abençoados com a graça As tuas inteligências necessárias para cativar pessoas Em torno de uma causa, passou vários turnos recrutando Cuso de recrutamento menos 5% Uniram-se contra o Ganói, olha que delícia Agora sim, tudo vai pro caralho Agora Agora, meu Chutou o balde, velho Nossa, que delícia Agora, agora a gente tá Nossa, que delícia Nossa As palavras não expressam o meu contentamento Com o que aconteceu agora Estou muito fudido, amiguinhos Põe um spoiler pós-combate aqui Eu vou marshalar o homem Deixe-me pensar nisso Não! Então? A guerra! Pronto! No entanto, não vai matar o exército inteiro E se eu for lutar lá com a atrição Eu não ganho a batalha, basicamente Vou ter que atacar com esses dois exércitos juntos aqui Pra ter chance de ganhar lá Aparentemente, todos os senhores rafles que eu pegar esse aqui Eu aumento a liderança de todos os exércitos, velho Eu posso fazer um rafle e ficar com 200 de liderança Não vai correr nunca, inabalável Todo senhor rafle que eu recrutei pode pegar isso Você perdeu uma unidade? 3, 6, 4... Perdeu um ogro ainda? Como que você perdeu um ogro, velho? Tá doido? Aí, brincou Peguei mais um arqueiro, sei lá Então, Anoes, eu adoraria ajudar vocês aqui, velho Mas... Digamos que eu estou com um problema maior do outro lado agora Bem maior Nossa, eu não vou gastar meu crescimento ali pra... Construir guarda sem uma torca, velho Se bem que se eu não construir eu vou perder a cidade Eu vou perder a cidade de qualquer jeito Mesmo que eles ataquem com muralha Vamos trazer no fundo do bolseiro aqui Que aí ele ajuda a defender lá qualquer coisa Tá, esse cara aqui Mais um porquinho Duas galinhas Chefe cozinheiro, provavelmente seria bom ter mais um lá, velho Que é o melhor dado de suporte que existe Vem, abraça o Sigma É hora O Império O que o Império pediu? Antes que a Neferata chegasse aqui no próximo turno a gente vai focar no Azag, velho Se a gente tirar o Azag daqui, o Kislevi pode ficar em paz ai Esses Femir aqui, eu não sei de onde estão vindo Ah, eu estou assistindo a isso Preparado para... A gente está com 9 cidades Eu não sei Enfim Já mexe todo mundo Glybfoot por enquanto Está se aproximando aqui Espero que dê tempo de ele chegar aqui Nessas cidades A gente pode pegar o Barakvar primeiro também Que é mais fácil Opa, o que é isso aqui? Vanheim 75 Cavalaria pesada 3.000 Cavalaria pesada, 689 de manutenção Que porra de cavalaria é essa, cara? Não é possível que isso aqui é um cavalo normal, velho Não tem nada demais Oxi Dois homens árvores A gente meteu no mato ali, velho Não tem perfurante, não tem nada Como é que é tão caro? Ah, mas só investida Não vale a pena, não, velho Tinha que ter um perfurante Pelo menos, né? Aí amanhã tem RPG, hein? Amanhã, quinta-feira RPGzinho da massa Vamos ver se eu sobrevivo a mais uma sessão Qualquer coisa eu tenho Porcentagem de backup dessa vez, hein? Acho que vai ser o mesmo horário, mano Marca 5 pra começar a 6 Cê tá doido, velho Como é que cês vão defender isso aí, anões? Sangue e inolência Através essa carne faço sangue e jorrar Presente região com alta corrupção vampírica Ô caramba As vezes que eles sequestram mais pessoas aí Mas a gente poderia até tentar vir aqui ajudar os anões, mas Eles vão cercar a cidade com o exército e vão atacar com o outro, aí A gente vai ter que lutar contra dois stacks, não adianta nada Vou tentar fazer uma emboscada aqui Não é o melhor plano do mundo, mas é o que eu tenho pra fazer, velho Eu vou marshalar o bem Sim, meu senhor Sim, meu senhor Isso vai ter que lutar contra dois stacks, não adianta nada Isso vai ser um santuário de um deus perdido, um lugar cheio de poder e seus seguidores se aproximam de runas furiosas através de um santuário iluminado Um brilho no farol diz pra você escolher Ah, batalha, óbvio A essência física é pra todo mundo, top Agora a gente tá com 35 nesse exercício aqui 40 na verdade O cara mandou bem na soma Eu tava achando que era 10 da cometa 15 A guarda pública aqui tá positiva Tem que recrutar mais coisas pra você, cara, só não sei o que eu quero, mano Bom, vai ter que fazer no seu herói ali Deixa-nos forjar a nossa fé Eu tô muito tentado pegar essa cavalaria, velho, mas ela é o preço de um exército, cara 600, malandro Blindada e escudada Mano, como que é possível ser tão caro, velho Mano, vou colocar essa cavalaria no exército do Frodo Sim, meu senhor No exército do Frodo, colocar os cavalheiros de Théoden no nome Um banquete aqui vale, hein Para ajudar as tropas Preciso pegar a Raffling Ranger, que também não tem nenhum Ai, ai É, como eu acho que fui me meter nessa briga, mano Seis turnos ainda pra poder melhorar pro level 4 aqui É, eu acho que daqui a gente não tem que pegar nada ainda mais, velho Pega um Wardy pelo global aqui Se der tempo, ótimo Eu vou marshalar o banho É, eu acho que é o tempo Para as províncias E o lance é brabo, vamos lá Mano, que Slave foi devastada Ah, nem fudendo, mano Caraca, velho Os Raffling mostrou o escudo da civilização, cara Tô tendo que fazer tudo, mano Que Slave apanhou, o Império tá apanhando Os anões apanharam Cacete, mano Tiraram os Hobbit Matador, não Ué, não tem Hobbit Matador Emboscado já falhou, já Top Vocês ganharam? Olha Tô surpresa Ah, se eu tivesse de Guerreiros do Caos Os Império estavam fazendo acampamento lá já nos desertos Aqui Império Amimir, velho Apenas Amimir Você chega com o Caos Lá estão os Impérios fazendo um Marshmallow Opa, oh Tá esperando você, hein Oh, boa noite Show Ah, os Cozinheiros Ah, os Cozinheiros já peguei, já Ainda tem eles Você não vai cercar a minha cidade agora, né O cara vai atacar a minha patrulha Eu só vou recuar e vou atacar esses dois exércitos em marcha Ô, gênio Ah, ele mandou a Play, né Nossa, velho O que são esses Full Stack desses Orcs, cara Meu amigo O que que é isso? Neferat tá vindo me caçar Vansfera Cavaleiros Sangrentos É, filha Pode caçar Meu objetivo aqui é tirar a cidade do Azag Depois eu me preocupo com você Sou o brilho de Morse Deb Manda ir aí, não acontece nada Ah, vai vocês primeiro Não, não, é isso que eu tô sofrendo, Ifrit Não é exclusivo dos Hobbits, não, velho Qualquer facção do bem que você joga Peraí, vou ter que lutar isso aqui, provavelmente Tá, deixa esse Warning pra lá Ataque-se aqui, ele não vai fugir Ataque-se aqui, ele não vai fugir Muito bom Agora, pra brigar com esse cara aqui Ele alcança uma torca nesse mesmo turno Uma torca, obviamente, não consegue brigar com isso aqui E eu não faço ideia de como que eu vou bater naquele cara Ah, isso é tudo Ah, tá tudo indo pro caralho Perdei meu porto de novo Triste vida do Hobbit que só queria fazer um comércio, mano Triste vida Ah, aqui não dá pra eu recordar o negócio, né Nem se eu usar marcha eu chego lá pra defender Sim Tem uma torca, pode ser um comércio Incomendado Incomendado Encomendado Vá 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 Nossas armas são suas! O Império endurece! Os eagles estão vindo! Estão estando por aí! Estou esperando ordens! O que você pediu? Precisa para a guerra! Mostra a guerra! Mostra a guerra! Mostra a guerra! Está falando Rohan! O que tem a ver o Rohan? O que tem a ver o Rohan? Onde foi o Gondor? Caramba, não. David! Agora cat fill-se! Ele falou... Tem uma arma lá de Gnarok ali. Hummmmm... Vá! Show-nos o foco! Para a batalha! Vá! Vá! A velocidade! Atenção! Atenção! Vá! Vá! Homem de Árvores vem para a Cade das Águias. Vamos ajudar o Wahier, Chefe das Águias, amigo do Gandalf. Ele está jogando coisa em mim? O que é que chama a Orca ali? Ah, desceu. Desceu, então esquece. Sim, senhor! Sim, senhor! Pronto! Sim, senhor! Pronto! Espera! Nós somos eleitos do Sigmar! As nossas armas são suas! Pegue o lugar! Nós estamos prontos! Vá! Formação! Marcha! Vamos agora! Encontre os ordens! Sim, senhor! Vamos fuzilar esses orques negros ali Que é a infanteria mais forte que tem aqui, né? Deixa meu prato em paz aí, meu prato! Sai fora! Conte-nos o fogo! Para a batalha! Sim, senhor! Pronto para se engajar! O Sigmar comenta! Por Gal Maraz! Pegue posição! Estou indo! Pronto para a guerra! Com licença! Marcha! Os porcos já estão aí! Oh meu Deus! Sim senhor, rapidamente! Quase morto! Pelo menos que eu peguei essas cidades do Azagy não é garantir que tá safe porque agora que eu vi que o Xlave caiu, né? O Clamofoso é nosso vizinho e a gente tá em guerra com ele também! Pai, tá tudo da merda, velho! Se a gente estivesse brigando com tudo isso aí contra o conjoelho de anões, eu tava nem preocupado, velho! Mais um inimigo que é mais um inimigo, né? Nossa, a Flinsburg não dá pra brigar com essas galera tudo não, velho! Tá doido, cara! Quase morto aqui! Quase morto aqui! Entendido! Moving! Estamos prontos! Entendido! Está prontos! Est Tu aberto para o branco, certo? Estes prontos para o branco? Para ajudar ela! Estes prontos para o branco, vamos ver para ajudar! E aí Sobe daqui meu Opa, chegam uns orcs aqui hein Vamo eles da noite Diz it o o o o o o Vamos! Pegue a terra! As notas são suas! Sim senhor, rapidamente! Estamos todos prontos! Para Heldenhammer! Estão tomando posições! Não se abençoe! Rápido para a batalha! Para Heldenhammer! Soldados do Império! Charles! Por Charles Barras! Sim senhor! Precisa para o combate! Chegou o pratão ai da massa! Sim senhor! Sigmar comandou! Por Ulrich Roth! Não se esquece de chegar ao rumo ali mirar na... Arena Knarok! O Império nos ensina! Sigmar nos guia! Estrela-los! Soldados do Império! Estão tomando posições! Nós servimos a França! Para Heldenhammer! Estes prontos para o Império! Estes prontos para o Império! Sim senhor! Estrela-los! Desvemos! Vem, Ulrichs, um! Vem, Ulrichs, um! Acabou! Vem, Ulrichs! Agora! Vamos ocupar esse aqui, tirar o oro dele. Vem para a batalha! Acorda a Academia da Luz e eu já aliso aqui. Opa! 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 Olha só o que a gente liberou aqui agora! Olha aí! Dragãozinhos! Temos dragãozinhos, meus amigos! O que o Emperor fez? Agora... Agora eu estou até contente. No Pathfinder ontem eu matei os Trolls e a gente estava gerenciando o reino lá. O que eu posso substituir para pegar esse dragão, velho? Pronto! Você! Tchau! Dois Trolls pegaram um dragão? Dois Trolls pegaram um dragão? Tira esse aqui também, que eu só tenho um desse mesmo? Sim, meu Lorde. Dois dragões, eles são baratos até, velho. Não são muito resistentes, né? É um dragão bebê, basicamente... Os Rafferns sequestram ovos de dragão para fazer lutar para eles, velho. Então... Para as províncias! Quem chamou? Onde está oino? Olha, eu acho que ele está tipo um mini dragão mesmo, João. Se não me engano, ele nem voa, velho. Esse Vale das Teias aqui eu não sei o que eu faço na minha vida, velho. Esse vale das teias aqui eu não sei o que eu faço na minha vida, velho. Aqui eu sei que eu posso pegar um Capetão do Império ... a gente pode chegar esse aqui. Quem chamou? Vai ser o Boromir! Dê-lhe o Reino de Frodo! O que o Emperor pediu? Sim, meu Lorde. Eu tenho que ir. O Sigmar nos ajuda! Nós marchamos! Alryx vai! Para o Heldenhammer! Eu vou marshalar os melhores. Move! Eu tenho que ir para o Império. Eu tenho que ir para o Império porque essa região é horrível para mim. Então não tem porque pegar. Jaca Armadura. Aqui o Sunwise pode colocar a cura na real. Vocês aqui atacam corpo a corpo. Defesa corpo a corpo. Legolas Legolas. Força da arma. O que o Emperor pediu? Já dei várias vezes para o Império aqui. A nação chamou. É, não sei a ideia de ficar negativa quando ele pegar uma torca lá. Mas não tem muito que eu posso fazer. Além de... Sei lá. Não sei nem o que eu estou falando mais. Tira isso aqui para a gente colocar o ouro, que não tem ouro aqui. Não sei porque o cara não construiu. A casa de Hírculos vai cair para a Neferata. A Zulfbor já está com vários stacks aí, né? Vai pegar de volta lá. É hora. Agora... Encontre a Cometa. Sim, meu Senhor. É hora. Lá em cima. O que? É hora. É hora. É hora. É hora. Você vai guardar o portico. Eles vão armar o portico. O que o Emperor pediu? O que o Emperor pediu? Veja a Cometa! Sim, meu senhor! Graça o Sigma, quem chamou! Para a sabedoria de Valéia! Não vai me ajudar! O que? Gente, o que está acontecendo? Está sem cidade, meu querido! Sem cidade! Se tudo der certo, a gente destrói as Rags nesse turno! Espero! Clã esquisito, quer atacar o Império! Vamos lá, mais um inimigo só na minha lista! Tranquilo! Boa, Franz! Só dar aquele... Aquele toque rápido! É... Obviamente que o suicídio da Patronia vai dar certo! E o Azag foi realmente destruído, o que é muito bom para a gente! Já é um problema a menos! Adivinha quem vai perder o porto de novo? Esse que vos fala! Caraca, velho! Eu só queria ser um comerciante, mano! Apenas isso! Tão difícil de ser um comerciante nessa vida! Tão difícil de ser um comerciante nessa vida! A diferença é que assim como a vida, ó... Momento coach, hein! Assim como a vida, sempre que você resolver um problema pode surgir outro, velho! Faz parte! Mas ó, eu vou armar uma bait aqui, hein! Eu vou armar uma bait que esse cara vai falar assim... Caralho, velho! Uma bait! Você vai ver! Vai vendo, ó! 90% aqui! De chance de emboscada, hein! Ó! Aí... A gente vai colocar esse cara aqui... Certo? Passa aqui, meu filho! Isso! Moromir vai pro exército! Um tempo... Um tempo para curar! O que você precisa? O que o Imperador pediu? É! Ah, tá! Esse aqui vai ser o Barbarvare Verdadeiro! É! É hora! O que é isso? Ué, os caras pelou e foi embora? Nossa, velho. Olha, a situação tá tensa, mas a máquina também tá fazendo cada burrice. Tá, aqui então a gente faz o ouro. Aqui na Eferata vai ser o mesmo esquema, velho. Sem que a gente tá recrutando o gagão ainda, né? Eu acho que ela vai querer atacar aqui em cima, ela não vai voltar, não. Só mais um turno aí que eu tenho esse gagão e a gente acaba. Minha renda vai ficar exatamente o que eu tenho ali, praticamente. Saudades de dinheiro. Se a gente conseguir bater nesse exército aqui, a gente precisa pegar Barakvar. Se a gente pegar Barakvar, a gente tem um porto. E uma torca a gente vai ter que tomar de novo, pra variar. O que o clã que a gente tá fazendo da vida, mano? Nada, né? Eu não posso fazer aliança com você. Você não é vassalado de ninguém. Ih... É, sei lá, bicho. Vamos ver se esses emboscados funcionam aí. Eu acho que eu preciso resolver essa situação, mano. Bom, acho que o cara vai querer emboscada aqui, velho. Aí, nice. Sociedade do Anel armou a braba aqui, velho. Não, não é só no armor, velho. Já caiu no RPG, já caiu... Mais de uma vez no RPG, na verdade. E eu tava só usando um browser aquele dia, então... É, meu provedor mesmo. Vou era até sair, mas... Aí... Ótimo... Vamos colocar aqui... Desapareça... Soltaram até fogo, só uma internet linda. Ok. Produção contínua. Peças intercambiáveis e turnos de trabalho constantes garantem que as metas de produção sejam cumpridas ou até excedidas. Custo de construção é menos de 10% para todas as construções, ainda aumentado aqui em 5% para a indústria de ouro. Repor tropas aqui... Aqui... Boromir, defesa corpo para corpo. Vocês não alcançam ali, né? Pra pegar a cidade pra mim. Então vamos pegar Barakvar. Para a guerra! É guerra! Para armas! Os seus lindos! O Império! Vem aqui só para pesanar a resolução automática pra mim! Especialmente! O Império! Vem aqui só para pesanar a resolução automática pra mim! Segura-se! Vamos tomar ela debaixo da terra. Não se preocupe, tudo vai acabar logo. Vamos sobre Thora's em várias batalhas de Serpo. Ok. Para as províncias. Pêndulo para o Frodo. O Frodo é mago nessa realidade aqui. O que? Reza Sigma! Faz árvores. Você não tem árvores nesses erros, só não adianta. Coloca a redução do tempo de recarga. Dedo ligeiro. Abaixar e atirar. Abaixar novamente e atirar. Abaixar pela terceira vez e atirar. Tudo em um piscar de olhos. A nação chama. Sim? Nossos dagrão estão prontos. Sim, eu falei dagrão mesmo. Que é meu dagrão. Não! Não até o Hempster está em casa. Então... O Sigmar nos empolga! Para lá! Ahn... mesmo com um negócio de ordem pública aqui tá meio difícil por causa da corrupção. Embora vai cair aqui, ainda bem pouco. Não, mas eu vou deixar o de ordem pública mesmo, velho. Nesse caso de Hírculos eu vou passar pra facção principal dos anões quando eu pegar, velho. Já que eles estão com cara que cadem, aí eles ficam com a província inteira. É hora... O que o Emperor pediu? Vem vindo pra cá pra pegar ele pra minha... ...matorca de novo. E aí galera, olha quem voltou aqui, o cara dos comércios, hein? Ih, na verdade eu não posso fazer comércio. Acho que aqui não liga com a parte de cima. Deveria ligar na real. Bom, aqui a gente pode pegar o Ordem aqui, né? Tem que pegar o Ordem pra ficar decente o exército ali. A estrada aqui já tem, pode melhorar essa daqui. Pode melhorar essa daqui. Tá, acho que é isso, velho. Não tem muito o que construir. Se a gente conseguir no próximo turno retomar o nosso comércio, já dá uma força aí. Já perdemos o quê? Duas vezes? Ainda tem o fato do Clomofoso aí, né? Tomando 2x pra bater na Neferata, mas... Tô torcendo pro Clomofoso ficar ocupado contra a pessoa ali em cima, velho. Porque não dá pra eu ficar lutando dos dois lados. Antes fosse só dois lados, né? Taurox morreu, ok. A juntador de cabeça declarou guerra nos anões. Tá, esses Orcs aí estão do lado das nossas cidades. Do lado das Bedlands. Só Orcs selvagem. Boa, Thorgrim. Embora tenha mais dois exércitos aí do lado, boa. O Neferata voltou aqui com o exército dela sinistro pra defender. Mas a gente tem dois, então acho que ainda a gente consegue bater nele, tranquilo. Não tranquilo, porque a gente é um monstro forte, mas... Vamos ver aí, né? Visita do Estranho, sempre Imaculada, velho. Tá, deixa o cara dos dragão aí primeiro. O que beleza, não preciso nem lutar contra você, mas eu queria mostrar os dragões pro povo, né? Então... Vamos lá, eu vou deixar a máquina conticular o meu segundo exército, espero que ela não mate ninguém, velho. Vambora. Vambora. Beleza. Vamos aguardar os reforços da superfície, enquanto a gente tenta atirar coisas nos... Mortos-vivos, né? Pode ficar aí mesmo. O Wardens, vamos usar essa pedra aqui. Vou deixar vocês na frente pra vocês não terem problema de... Ai, tá na minha frente. Pior que o dragão voa mesmo, hein? Achei que ele não voava não. Vambora. 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 O sangrento, os porco, você vai ficar aqui, a águia pode ficar aqui também, e vocês, regimento nomado, pode ficar por aqui também, então esses aqui são os nossos dragõezinhos filhotes, o tamanho dele não é tão diferente do outro, mas ele é mais feio que os outros, e ele não tem chifres também, normalmente os dragões tem chifres né, que eu me lembre Calma, se você vai fugir, então eu vou pra cima aqui com a catapulta As nossas armas são suas Nós somos Sigmar's heirs Sim, senhor Nós estamos prontos Bastos Estudados para a guerra A印 de Heldam Para o de França Para o Imperador Qualquer um que você consiga acertar pra mim já tá bom sau O que é isso? Estarei os ladrões! Estarei os ladrões! O que é isso? Estarei os ladrões! Está no alcance já! Sim meu lor! Estarei os ladrões! Estarei os ladrões! Estarei os ladrões! Nós abençoamos! Não se pincere! Estarei os ladrões! Estarei os ladrões! Em nome do Comet! Para o Warhammer! Flore para o Empire! Sim senhor! Estarei os ladrões! 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 Sim meu lor! Sim senhor! �나 entre washes! Nos hopens! Nos ohwords! As as oceanas! Olha os ladrões! Estarei os ladrões! Calores sangrentes e velocidade! Não se esqueçam! Para o Warhammer! Sim! Vamos embora! Quatro porquinhos motivados contra calores sangrentes! Ataca! Estão por aqui! Ataca! Vamos embora! O sopro de fogo até que é bem ok! Ataca! Chega! Taca! Ataca! Ataca! Cai! Vamos lá, Mraz! Nossas armas são suas! Vem, Olric! Traga-nos! Para a batalha! Pegue a terra! Olhe! Pega-se! Pronto! 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 Vem, Olric! Pronto! Nós somos o Sigmar! Cuidado! Soldados do Império! Sim, General! Nós servimos o Império! Pronto! Pronto! Sigmar! Pl summaz! Vai... Não consegue usar o Sopro no chão! Se conseguir é great! É UM Living Sonic! É melhor ficar um Adulto para jogar było! Ah, esse colorido segundo pegou a gente aqui de novo. Sim, na exército automática não ia morrer ninguém porque estava 99% para a gente. Mas o exército dela está forte para cacete ali. Não sei nem como que não ia morrer ninguém na exército automática. As armas são suas! Entendido? Sigmar cumpriu! As armas são suas! Para a batalha! Sigmar nos guia! Peguei a batalha! Prontos para a guerra! As armas de Estado estão prontos! Peguei a batalha! Não está morrendo! Os soldados do Império! O cara está com a avançfera e está indo do outro lado do mundo. Segura o que estava! Segura o que está acontecendo! Conseguiu! Seguir! Ataque! Senhor! Sim, senhor, rapidamente! Carrega! Carrega! Ataque-se! Sente do Poçante! Desça do Poçante! Desça do Poçante imediatamente! Estou esperando! Meu amigo! Eles foram mortos! Os ricos foram mortos! Eu vou ocupar esse aqui, mas vou pegar para os anões. Caçador de Vampiros. Então essa é a tão chamada Mãe dos Vampiros. Vamos purificar todos os seus dependentes familiares. Corrupção e Beneficião da facção controladora mais estreita na província. E dança mais estreita para tocar com um dos vampiros. Por derrotar a Neferata. Faltou ele aparecer. Derrotou a Neferata. Ok. Você pode colocar esse aqui. Você pode colocar a defesa corpo a corpo. Sai daí. Casi de Hírculas. Caras. Ah carac. Casi de Hírculas. Está na mão. Agora? Agora? Hummm. Como é que você perdeu toda a vida? Não é verdade mesmo. Bom, aqui o Glybifoot. A gente poderia vir aqui e pilhar esses caras. Opa! Os ricos declararam guerra nele? Ah não, estava ruim aqui. Ah não, eles declararam guerra. Não, show de bola. Show de bola porque se os ricos declararam guerra, a gente tem alguém para ficar pressionando eles sem seus anões. Mais uma vez vou colonizar essa aqui, né? Essa bagaça, vergonha da pofusson. Level 4 aqui, finalmente. Para a gente liberar outras coisas. Decreto aqui, aumento o comércio de novo. Vamos refazer os comércios tudo de novo. Com a luz da... Bem-vindo. Como é que o Imperador está me atacando? Se você tiver de aliança, a gente... Talvez sobreviva melhor. Clã Grunge. O Clã Grunge. É muito estranho que eu não consigo fazer aliança com eles. Não estou entendendo porquê. Não coloquei nenhum mod neles, hein? Eu vou ajudar. Sim? É bom ver os irmãos do Império neste dia. Oh meu filho, eu vim oferecer a cor comercial e você quer me dar aliança? Aí não, né? Segue o script. Pelo amor de Deus, bicho. 1500 deve aceitar. 1500... Caralho, Nordland. Tá bom, mano. Foda-se, eu não vou aumentar o preço. Pelo amor, velho. 150. Estou pedindo um comércio que eu quero dar aliança, velho. Você tem um propósito? Nós estamos. Armaud. Bem-vindo para a Faire Britânia, se você insistir. Não, nem os irmãos do Império. O que você te traz aqui, Anon? Cheio de comércio agora, mano. Só vamos. Esses elfos não gostam muito que eu tenha tratado com impéricos Anon. Para as províncias. Mas aí é complicado, né, meu amiguinho? Eu vou marshalar o banho. Vamos lá. Aqui, ataca essa cidade de Dokkaraz. Essa vai para o Império. É guerra! Não tem interesse, porque não tem acesso a... Que é desagradável para mim, né? Não compensa. Ganhamos algum rendimento armado aí. Marksman de Miragliano. Ok. Estamos ganhando os mercenários da Atleia, basicamente. Aqui pode colocar o Team Marksman agora. Pronto. O que? A renda voltou a subir. Para a minha alegria. Ainda bem que os vampiros não tem caminho subterrâneo. Senão é um saco matar a Neferata aqui. Bem-vindos, meus pais. Bom, bom. Vamos ocupar essa aí. Você pelo menos tira uma cidade deles. Aqui tira a renda. Vem aí! Minha live caiu de novo? Ah, velho, gente. Eu desisto, mano. Eu desisto, sério. Vou terminar de passar esse turno aqui e trocar de jogo com o Hammer. Ele está amaldiçoado totalmente, velho. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Todo dia está difícil, velho. Essa semana toda está assim.